Olá pessoal, bem-vindos de volta a esta edição especial aqui na Ecoliq Radio. Hoje eu tenho o prazer de hostar o Kosh, a.k.a. Taj Mahal. Ele foi muito bom para nós tomar um descanso da sua tour europeia. Ele jogou na Suíça, na Espanha, na França e na França. Então, este é o seu último stop em Lisboa, certo? Sim. Então, ele veio aqui para passar um pouco na tarde. Hoje ele vai jogar na Beats Sessão da Tarde, Crew Hassan. Ele gostou de nos fazer um set de live para nós aqui na Ecoliq Radio. Então, eu quero falar com você um pouco, se eu posso. É a sua primeira vez que você joga em Lisboa ou não, certo? Você jogou na França antes de L'Hémi-Lautron? Sim, eu estou acostumado a viver em Berri. Ah, ok. Então, só um ano. E então, eu vim para a Europa para a Europa, 2 ou 3 anos atrás. Ok. E agora é a segunda vez para a Europa. Sempre representando o Hammer City Records. Sempre representando o seu label, certo? Sim. Ok, legal. E você é um dos de Yokohama? Sim, eu sou de Yokohama. Ok. Sim, eu fico sempre sobre os japoneses beatmakers. Ok, legal. E aí, o que é o seu começo? Como você começou a beat-making? Ah, ok. Um, eu só tinha um rapista que querendo fazer música. Ok. E aí, ele precisava fazer um rapista. Ok. E aí, ele precisava fazer um rapista. Ok. E aí, ele é o começo. É o começo. É o começo. E aí. E aí, o quanto tempo foi isso? Ah, quase 10 anos atrás. Ah, 10 anos atrás. Ah, então isso é um longo prazo, certo? Sim. Ok. E aí, como você compare a Europa e a Japan? E aí, o que e aí, como né, como os anos atrás, o que você conhece em beatmakers? Oh. Como... Não sei. Eu acho que, eu acho que a Europa eles, como... Como os clubes, são mais danse musicas. Ok. Mais house-influenés, mais dançante, disco-influenés, e algo assim. E o Japão é mais hip hop, você diria? Ah, eu acho que é. E as pessoas, como as pessoas, Normalmente não dançam tanto, mas ouvirem a música de cuidado. Ah, ok. Eu aprendi um pouco, pelo menos da minha experiência curta no Japão. As pessoas ficam um pouco mais focadas. Estão apenas cuidadosos. É uma diferença entre as escolas, eu acho, na minha opinião. Então, aqui nessa última tour que você fez, desde que você está jogando, qual foi o seu favorito lugar? Eu sei que você ainda tem que jogar com nós também. Onde você gostou? Você jogou em Madrid, certo? Sim, em Madrid também. Também, eu fui para a Bionne na França. Foi uma ótima experiência. É a sua primeira vez? Sim. Ah, ok, ok. E o que podemos explicar? As pessoas, as referências para a Bionne na França, você tem algum artista que você trouxe para a Bionne na França? Você tem algum artista que você trouxe para a Bionne na França? Você tem alguém que você conhece? Você tem alguém que você conhece? Você tem alguém que você gostou? J. Dila, o Alchemist, ou algo assim? Eu não sei. Como Timbaland? Talvez, eu tenho alguns favoritos beatmakers que vivem na América. Sim. Não na América, só em todo mundo. Sim. Especialmente, Kankik é meu favorito. Porque ele é o primeiro... Eu não sei. Como... Como... A música foi a primeira impressão da instrumental hip hop música. Ok. Então, sim. Então, é o principal. Sim. A você nunca foi para os Estados Unidos? Sim, eu fiz. Então, quando você foi? Eu fui para Los Angeles e San Francisco. São Francisco? Ninja Toons? Ah, ainda não. Não estou brincando, mas é muito influenciado. É um bom label. Sim, claro. Então, eu vou deixar vocês tenham divertido. Nós esperamos que vocês jogarem um pouco. Vocês, não esqueçam de se inscrever no canal. Ele vai jogar na Crew Hassan na Beat Sessão da Tarde. É um projeto muito bom. Há mais nove artistas jogarem. Obrigado, Thiago, por também trazer ele aqui para nós. Obrigado por ter seu tempo para jogar conosco. Obrigado. E aí, tenham divertido, mano. Nenhum. 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 É um projeto que for couple. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.